Antes de vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Rayan. Sério? Aham, cara avisada no chat aqui, não sei, aparentemente você tenta acessar o YouTube O meu canal? O do Monarque, você tenta acessar o canal do YouTube do Monarque e fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Não sei, é provavelmente por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza é por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O que? Divulgar um conteúdo e falar, olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador, cara. Não, não. Porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, ó cara, rolou isso e eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Se eu pegar e falar o seguinte, sabe por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? Porque a população concorda com ele. Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo com o poder de regular a internet. Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora é justo, sensato e legal. Não é justo, nem sensato, nem legal, cara. Monarque, vamos lá. A gente tá entrando numa ditadura e pessoas importantes como vocês não conseguem perceber a gravidade, cara. Se um cara entra aqui com uma arma e eu falo pra ele, mate o monarque, eu só falei. Não é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa.